Esse é o meu primeiro vídeo nesse canal e quero que vocês se inscrevam aí para me ajudar, valeu? E o tema de hoje que eu vou falar é pobre, coisa que pobre costuma fazer muito. Primeiro, ele pega um pão, passa lá naquele pote de manteiga, aquele que está só o restinho só, passa e come o pão, só para aproveitar aquele restinho de manteiga, certo? Segundo, pega água e coloca dentro do saquinho de suco, para aproveitar aqueles grunzinhos que ficam lá dentro grudados, eles pegam e aproveitam, coloca água lá dentro e... Terceira coisa que o pobre costuma fazer, pegar lâmpada, pega uma lâmpada, vê que está queimada a lâmpada, aí ele vai lá, fica balançando aquele ferrinho que fica dentro solto, fica balançando para engatar os ferrinhos que tem, para engatar os ferrinhos, para ver se ele vai voltar a funcionar. É muito aburrido isso. Quarta coisa, pega a garrafa de refrigerante, garrafas vazias, enche o diálogo e coloca na geladeira. Muito incrível, diálogo. É isso aí. E quinta coisa, pegar pregador e colocar em embalagem de comida. É muita inteligência, né? Colocar os pregados lá, para a comida não ficar ruim. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Aí, se inscreve no canal. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Facebook, Instagram. Você me segue lá. E no Facebook, vai lá e comenta. Na última publicação que eu fiz. Lá e vocês comentem lá que eu vou... Ainda esqueci o que eu ia falar. Na última publicação lá que eu fiz, foi. Comente, faça perguntas e desafios que eu vou fazer no próximo vídeo. E é isso aí. Vão lá e é nóis. Falou, valeu, fui.